Em pleno 2022, o Acácio foi surpreendido com duas multas de trânsito cometidas em 2019. E como que você vai ter uma garantia de que isso já não foi pago? Como que você vai saber que essas infrações não estão sendo duplicadas? Outra preocupação do Acácio é com a data limite para pagamento destes boletos. Eu peguei boletos, recebi boletos no dia de vencimento. A minha sorte é que eu já havia pago estes boletos via internet. Eu entrei no site do Detran, imprimi os boletos e havia pago. E mesmo assim eles chegaram. Em Goiás, o Detran é responsável apenas pela emissão da notificação. O registro da infração é de responsabilidade dos órgãos fiscalizadores, como a MT, PRF, Polícia Militar, Goinfra e DENIT, por exemplo. Já a entrega da notificação na casa do infrator fica sob responsabilidade do Correios. Ela tem até 30 dias para chegar. A partir do momento do cometimento da infração, o Código de Trânsito estabelece que em até 30 dias ela tem que ser entregue para o condutor no endereço que está cadastrado junto ao órgão executivo de trânsito. Lembrando que às vezes o condutor não recebe pelo fato de ele não estar com o seu endereço atualizado no órgão de trânsito. Então se não tiver, ele não vai receber essa notificação. O Código de Trânsito Brasileiro também determina que a infração seja cancelada se a notificação de autuação não chegar ao endereço cadastrado no sistema do Detran em até 30 dias. Além disso, na notificação de autuação deverá também constar o prazo para apresentação de defesa prévia de pelo menos 30 dias, contando a partir da data de expedição da notificação. Lembrando que o condutor pode recorrer junto a JARI e se ele não ganhar, ele pode recorrer em segunda instância no CETRAN, caso se for multa do Estado ou do Município. Para o Detran, a pessoa primeiramente tem que identificar qual órgão que autuou para que ela possa recorrer junto a JARI daquele órgão. Lembrando que se você pagou a multa antecipadamente, você montou o recurso e você ganhou o recurso, o órgão tem que ressarcir o valor para você. Então você tem que correr atrás para ser ressarcido. Sobre as entregas tardias das notificações, a explicação é que a pandemia do novo coronavírus atrapalhou o processo nas datas corretas. Devido à pandemia, tivemos alguns prazos que foram prorrogados. Nós da MT estamos recebendo, o pessoal que chegou às notificações em atraso, nós estamos recebendo sem perda nenhuma. Quem tiver de entrar com recurso, a questão de transferência de ponto, não está tendo perda. Já a questão de valores, por ser uma norma que foi o Detran que emitiu, aí a pessoa vai ter que dirigir ao Detran para discutir esse assunto.